Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Pergunte à Sexóloga. E a pergunta, a dúvida de hoje é a seguinte. É normal ficar excitada quando se pratica os exercícios do poncuarismo, ou seja, da ginástica vaginal, da musculação vaginal? Claro, é perfeitamente normal. É por isso que as mulheres que praticam direitinho os exercícios vaginais, ou seja, os exercícios para o fortalecimento dos músculos do assalto pélvico, elas são muito quentes. Por quê? A gente fica contraindo, é claro, o dia todo, o músculo vaginal, certo? E por que isso acontece? Por que essa excitação acontece? Primeira coisa, porque os exercícios vaginais, eles regulam os hormônios femininos. Então, geralmente, nas mulheres que sentem baixo libido, falta de energia, disposição, elas têm os hormônios bem alterados. Com os exercícios, a gente consegue regular essa produção hormonal. Segundo, quando a gente faz o exercício, a gente mexe toda a musculatura, ou seja, a gente aumenta o suprimento sanguíneo, a irrigação sanguínea nessa região. Quando a gente tem sangue circulando pela vagina, a gente tem muita excitação e aumento também da lubrificação vaginal. Então, são duas coisas em uma. Então, não se sinta anormal ou nifomaníaca, porque é perfeitamente normal que as mulheres que praticam regularmente os exercícios do compoarismo fiquem muito excitadas. E você, tem alguma dúvida? Então, deixa aqui abaixo nos comentários, porque eu vou gravar outros vídeos respondendo a outras dúvidas de vocês, certo? Então, beijos no seu coração, muito amor, sexo e orgasmos incríveis e até o próximo vídeo!